Desculpa entediar você Com o áudio em plena madrugada Eu tentei escrever, mas não deu Só digitava e apagava Eu tenho pensado tanto em te Conspirando o que você ainda sente Prometi que ia seguir em frente Te esquecer, mas até agora nada Espero que isso fique bem Pra mim é tão difícil De imaginar com outro alguém Ainda não consigo Eu só quis te dar um sinal Até depois do final Eu vou te esperar Desculpa entediar você Com o áudio em plena madrugada Eu tentei escrever, mas não deu Só digitava e apagava Eu tenho pensado tanto em te Conspirando o que você ainda sente Prometi que ia seguir em frente Te esquecer, mas até agora nada Espero que isso fique bem Pra mim é tão difícil Te imaginar com outro alguém Ainda não consigo Eu só quis te dar um sinal Eu só quis te dar um sinal Até depois do final Até depois do final Eu vou te esperar 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 Eu vou te vendo Amém.